Bom dia, se você me achou no coletivo, eu tô dando aula de japonês, eu vou fazer a tradução da música Omae Wamo, do Dead Man. A música vai estar fixada nos comentários desse vídeo e não vai ser uma tradução meia boca, eu vou explicar o que cada palavra na música faz e qual é o significado dela. E se eu tiver errado em alguma coisa, eu peço por favor pra vocês me corrigirem, porque é muito interessante vocês me corrigirem nas aulas, porque eu acabo aprendendo mais sobre as coisas, principalmente quando eu me corrijo sobre pronúncia ou quando eu erro alguma palavra, beleza? Omae Wamo, Shindeiru Já temos a clássica frase Omae Wamo, Shindeiru Omae é você, Omae Wá, falando sobre você Mou, Mou, ele significa já, ele significa mais, como na frase que eu ensinei algumas aulas atrás Mou, Suki Janai, não gosto mais E o Mou, nessa frase, dá a ideia do mais No Omae Wamo, Shindeiru, o Mou, ele dá a ideia do já Shinde é o verbo Shino, só que na forma T, Shino é o verbo morrer Shinde tá na forma T porque quando há dois verbos na frase, a gente bota o primeiro verbo na forma T E acaba que, a gente não tem uma tradução fixa pra forma T, quando se trata do português, porque pode ser traduzido para vários tipos de verbos que nós temos Iru é o verbo estar e existir para pessoas, para seres vivos, ou seja, você já está morto Utsumuita é o verbo Utsumuku Utsumuku é o verbo abaixar E Utsumuita é o verbo abaixar na forma passada, ou seja, abaixada Dando o sentido de que ela estava abaixada quando alguém começou a bater na testa dela Kono significa este, esta, que nem a gente aprendeu na aula 21 Só que nessa frase, este, tem o sentido de aquele, porque se refere àquela pessoa que estava batendo na testa dela Odeko é testa, ou seja, Utsumuita kono odeko Tonton tataita é uma clássica frase japonesa que eles usam para falar que alguém está batendo em alguma coisa Eles falam Tonton tatako para quando alguém está batendo na porta e acaba aqui Tataita é a forma passada do verbo tatako Noa é uma forma de dar ênfase à frase inteira Como na frase Shino noa yada Que a gente fala Eu não quero morrer Então o noa dessa frase está dando ênfase na frase toda E a frase fica Aquela pessoa que bateu na minha testa Kimi na no kaná era você? Kimi, você O na, ele é a mesma coisa que o não é do português Bem parecido com o ne do japonês que parece o ne do português O no, ele transforma a frase numa pergunta, que nem o ká Só que a diferença do ká e do no é que o ká, ele faz uma pergunta natural Como se você não soubesse a resposta O no é usado para confirmar a resposta Você já sabe a resposta, você disse a resposta E você está perguntando se é verdade aquilo Por isso ela fala Era você? Ela acha, ela tem certeza que era ele Então ela usa a partícula no E o ká na, ele passa a ideia de Eu me pergunto E você fazer a pergunta para si mesmo Chigau no ká na Chigau, eu ensinei há muito tempo atrás Significa errado, contrário Quando você fala chigau sozinho Ele significa errado, não é isso Chigau é usado quando duas coisas não correspondem Ah, não era você que estava lá no shopping Chigau, não, não era Chigau no é a mesma coisa do que me nanou Ele transforma em uma pergunta E o ká na, de novo, faz a entonação de Eu me pergunto E se você não percebeu, a música está falando sobre uma garota Que foi nocauteada e sequestrada E ela acorda e pergunta Aquela pessoa que me nocauteou Era você, né? Está errado? E acaba que essa é uma música muito, 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 muito pesada É por isso que no início é falado O maior amou o Shinderyu Você já está morto É uma ameaça Esse vídeo vai ter uma parte 2 E qualquer dúvida, perguntem nos comentários E tenham um bom dia E até a próxima E até a próxima